Salve, salve as rainhas do rádio Ai, 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 ai É o canto do pregoneiro Que com sua harmonia traz alegria Em South American Way Ai, 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 ai E o que traz em seu tabuleiro Vem de praioioi, vem de praiaiai In South American Way E vem de vatapá, e vem de caruru E vem de mungunza, vem de umbu No tabuleiro tem, oi tem de tudo tem E só não tem meu bem, perenguei tem Ai, 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 ai Have you ever danced in the tropics With that hazy-lazy, like kind of crazy Like South American Way Ai, 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 ai Have you ever kissed in the moonlight With the grand of glorious, game notorious South American Way E vem de vatapá, e vem de caruru E vem de mungunza, vem de umbu No tabuleiro tem, oi tem de tudo tem E só não tem meu bem, perenguei tem Ai, 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 ai É o canto do pregoneiro Que com sua harmonia, traz alegria In South American Way Ai, 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 ai E o que traz em seu tabuleiro Vem de praioioi, vem de praiai In South American Way Ai, 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 ai South American Way Obrigada.